Eu estou aqui com o Heber Maciel, brasileiro, da DJI. Na verdade, ele é da Drone Nerds, representante oficial da DJI nos Estados Unidos. DJI não está nos Estados Unidos, né? Está só na China. E a gente está aqui com a Osmo Pocket 4K. Olha o tamanho disso aqui, 4K. Tem um visorzinho. Você tira ela do bolso, super prática, e faz imagem de cinema com ela. Muito bacana, estabilização perfeita. O ângulo dela é menor que a da GoPro, não é muito bom. Ou seja, você está com a Osmo Pocket aqui, não fica muito grande, mas é fantástica. E ela faz o tracking também, né? Você consegue botar ela automático. Aí a gente está o flip dela aqui, ela vem virar para a gente. Eu consigo fazer o tag com o meu rosto. Isso. Travo ela, ela vai me follow, vai me seguindo. Follow Me Mode, muito bacana. $349, 4K, vale a pena. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Um abraço para você.